O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Cidade de São Lourenço da Serra. Estamos aqui, olha só, em frente aonde está sendo feita a obra do Muro de Contenção e Restauração da Rua Antônio Despezio. Olha só, uma obra aí avaliada em 531 mil reais. A empresa responsável é a Serracom. Estamos aqui com a Jéssica, engenheira responsável pela obra. Jéssica, e aí, como está o andamento da obra? O andamento da obra está dentro do prazo, mesmo com o período de chuva, está dentro do prazo. E Jéssica, a gente recebeu a informação de que vocês tiveram aí um fato inusitado, fora do cotidiano aí, com a visita dos vereadores? Sim, infelizmente, e ainda invadiram a obra. Você pode contar pra gente lá dentro como foi? Claro, vamos lá. Jéssica, aqui é o canteiro central, né? A obra está sendo realizada aqui quando essa rua veio abaixo, né? Sim. Com o deslizamento aqui de terra, essa rua veio abaixo. Mas é uma obra muito grande aqui, né? Impressiona, né? Sim, como você pode ver, a extensão da obra é muito grande. Também é perigoso, a gente tem que tomar cuidado devidamente com todos os EPIs. E Jéssica, o andamento está no prazo, está tudo certo? O que será feito aqui nessa obra? A obra está dentro do prazo, como eu disse, mesmo com a chuva, está dentro do prazo. Aqui, como vocês podem ver, nós fizemos a terraplanagem, onde vai ser um muro de contenção feito por Gabião. Então, vai ser nessa extensão aqui. Certo. Que é o que vai ser fundamental aí pra dar toda a sustentação pra estrada aqui, né? Exato. Engenheira Jéssica, conta aqui pros internautas do Jornal Agora, é sério? Como que foi o seu contato com o vereador? A primeira visita, que na verdade não foi pré-agendado essa visita. Então, os funcionários estavam aqui trabalhando e o portão da obra estava semiaberto. Ele entrou, ele mais um assessor, imagino eu. Certo. Então, ele veio, conversou comigo, queria saber como está o andamento da obra. Eu expliquei pra ele, mas também expliquei que, pra ele poder fazer essa visita, ele precisa entrar em contato, fazer um agendamento, pra que eu possa receber ele com os devidos EPIs. E não, assim, de uma hora pra outra. De surpresa, né? De surpresa, que pode causar algum tipo de acidente. De repente, vocês estão com a atenção redobrada aí, no desenrolar da obra, né? Correto. Então, tem que ser previamente agendado, né? Exatamente. Tá, essa foi a primeira visita? Sim, essa foi a primeira visita. E como que foi essa primeira visita? Ele chegou e aí, mesmo assim, você o recebeu? Sim, foi normal. Eu conversei com ele, expliquei a situação da obra, o andamento da obra, quais eram os empicílios da obra. Certo. Foi normal. Mas, eu não pude mostrar a obra inteira porque ele estava sem EPI. Eu conversei no portão mesmo. Os EPIs, pra quem não sabe e está ouvindo a entrevista aqui, são os equipamentos de proteção individual. Correto. Não é isso? E, Jéssica, tá. Aí, teve a primeira visita. Ele olhou, analisou o que é ato do ofício do vereador, a fiscalização e tal. Mas, parece que teve uma outra visita. E como que foi essa outra visita indesejada aí? Como foi? Infelizmente, foi uma invasão. Como vocês podem ver, no fundo da obra tem um fechamento. Pode ir até ali? Pode ir até ali? Sim. Como que foi? Vai contando aí pra gente. Esse fechamento é feito com uma folha de zinco. Certo. E essa folha, a primeira, estava um pouco semi-aberta. Quer subir por aqui? Vamos. E aí, Jéssica? Eles vieram por aqui, que é a parte do fundo da obra. Exatamente. E eles abriram mais ainda e entraram por aqui. Isso sem avisar vocês? Sem avisar. Quem é o vereador, Jéssica? Sem nenhuma autorização. Quem é o vereador que entrou aqui pelos fundos? Esse vereador se chama Vanderlei. O Vanderlei, ele entrou aqui pelos fundos? Você pode mostrar a gente ali? Onde é? Ah, tá. E na segunda vez, o vereador entrou aqui pelos fundos? Sim, entrou por aqui. E sem avisar? Sem avisar, e como... Quando você viu, ele já estava dentro da obra. Estava dentro da obra, já entrando aqui. Ele entrou aqui, então. Sem nenhum tipo de EPI. Como que ele fez? Ele afastou esses zincos daí? Afastou a primeira... A primeira folha. Ele abriu essa parte de cima e a parte de baixo e passou aqui, entre essas duas folhas. Aí o vereador entrou aqui dentro. Exatamente. E aí como que foi? E os outros olhos. E como eu sou técnico de segurança do trabalho, isso eu achei um absurdo. Imagina se corta um braço, uma perna. A responsável sou eu, a engenheira da obra. Isso não pode fazer. Um vereador, a primeira pessoa que tem que dar o exemplo, o exemplo... Sim. Para a população. Certo. E aí o que houve? O que foi a conversa sua com o vereador? Ele queria saber novamente como está o andamento da obra. Disse que os moradores estavam preocupados com essa árvore. Sim. Porque realmente essa árvore está bem, está bem perigoso. O que eu vejo que o que está sustentando é a raiz. São só as raízes, né? Isso. É uma árvore que já está oferecendo risco aí, né? Exatamente. Tanto para a obra como para a população aqui. E Jéssica, como que foi essa conversa? A conversa ficou mais acalorosa? Sim, muito. Começou a levantar a voz. Então, ele começou a fazer as perguntas, o porquê da árvore que não cortou até agora. Eu expliquei para ele que estávamos tomando as devidas providências. E mesmo assim, ele começou a levantar a voz dizendo que eu não tinha conhecimento o suficiente para tomar conta de uma obra. Mas eu sou a engenheira responsável pela obra, eu sou formada, sou técnico em segurança do trabalho. Então, eu tenho total autoridade e conhecimento para falar com ele a respeito disso. Conversei com ele a respeito que ele pode visitar a obra, mas com uma autorização, entrando em contato, fazendo um pré-agendamento. E ele disse que eu não preciso de autorização, eu não preciso agendar uma visita. Eu venho a hora que eu quiser, a hora que a população pedir. Mas, isso está totalmente inadequado. Porque se acontece algum acidente, isso é responsabilidade minha. E eu preciso zelar pela segurança de todos que estão na obra. E, engenheira Jéssica, ele ameaçou você em algum momento de alguma coisa? Sim, ele ameaçou, disse que tem outros contatos, que vai tomar as medidas cabíveis contra a construtora, contra a engenheira, que sou eu. Certo. Ele ameaçou você e ameaçou também a empreiteira. Correto. Mas ameaçou em que sentido? Quais são as palavras que ele disse de ameaça? Se eu não cortar a árvore, se eu não tomar as medidas cabíveis o quanto antes, ele vai entrar em contato com outras pessoas, para tentar ver o que ele pode fazer com a obra, tentar ajudar a população. Certo. Você acha que esse tipo de ameaça é o quê? É tirar vocês dessa obra? É tirar vocês aqui? Como que você sentiu essa ameaça? Pode ser, pode ser. Eu não sei te dizer que tipo de ameaça foi essa. Mas ele chegou a falar... Eu me senti ameaçado. Certo. Ele chegou a falar para quem que ele ia procurar? Para quem que ele ia falar? Ele entrou em contato com o secretário de obras, o Sr. Carlos. Em seguida, ele veio até a obra. Engenheiro, aí acabou a conversa, ele foi embora, como que foi? Sim, eu pedi para ele sair até o portão de entrada e saída, o lugar correto, mas não, ele voltou por onde ele entrou. Ah, tá. Ele acabou saindo ali por onde ele entrou, que foi pelas portas dos fundos ali, né? Na verdade, não tem porta aqui, né? É o muro, é o muro, né? É o fechamento com o ateliê de zinco, onde ele invadiu. Certo. É o muro que isola a população e qualquer transeúde da obra. Exatamente. E antes dele ir embora, você estava me contando que ele ligou para o diretor de obras de São Lourenço, o Carlos Lago? Sim, ele ligou para o secretário de obras, o Carlos. E o Carlos compareceu aqui na obra? Compareceu aqui na obra. E como que foi a conversa com o Carlos? O Carlos veio ver como estava a situação, porque o Sr. Vanderlei, o vereador, se exaltou também com o secretário. E o secretário veio até a obra, conversou com a gente, eu expliquei como está o andamento da obra, expliquei os empecilhos da obra, disse também em relação à árvore, que a Prefeitura também precisa tomar as devidas providências para cortar essa árvore. E Jéssica, então é o corte da árvore aí que é o que está chamando a atenção aí, no momento, né? Sim, sim. Vocês estão dependendo aí das licenças da Prefeitura, né? Vem, vem até aí, por favor. Eu preciso da licença da Prefeitura, eu preciso da autorização da defesa civil para o corte dessa árvore. Certo. Mas a Prefeitura está responsável pelo corte da árvore. Certo. E Jéssica... Aqui, olha, tem uma trinca aqui, olha. É exatamente isso que eu já ia formular a próxima pergunta. Outra trinca. Corre o risco de ir desmoronando mais aqui, né? Se chover mais, vai desmoronar mais ainda, como já caiu dois tubos aqui de concreto. Certo. Tranquilo, então, engenheira Jéssica, muito obrigado pelas informações. Agradeço.